Música Irmã, como é que tá? Gente, chegamos na Universal E não é a Igreja Universal É Universal Tô acordando, minha gente A gente vai se divertir muito Música Gente, tá um frio O cão aqui Eu tô tremendo Minha mão tá tremendo Música 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 Gente, nós chegamos bem cedo aqui Viemos de carro Pagamos 20 dólares de estacionamento E agora a gente vai comprar o nosso ingresso Música Como sempre, a gente fica no fim da fila, segurando as malas, né? Não é, não é, pai? Rafa E com a Liz Né, Liz? Cuidando da Liz, olha aqui Toda capotadinha Porque a gente não vai em montanha-russa Música O que aconteceu, gente? Gente, o que aconteceu? É, gente, vem dessas aqui Os bonecos param pra dar um intervalinho de 10 minutos Olha a cara de tristeza desses dois Porque foi bem na hora deles Vamos, gente Vamos, vamos Gente, não vão acreditar onde nós estamos Depois de duas horas da igreja do parque, passando frio Voltamos para ver as mãos Minha querida irmã e meu querido papai Estaram no carro A gente vem jogando em janeiro Meu Deus, é muito frio Caraca, meu nariz já congelou Meu pedão, eu não tô sentindo mais E aí, agora sim, olha Ainda bem que a irmã tem esses casacões Vira, vira Vai se atrás Vai se atrás Vai entrar na nave Vai, vai Vai, vai Não, você sai Essa lagosta não tá muito feliz não, né? Eu falei oi camarão Acho que ela ficou um pouquinho brava Não, camarão não, lagosta Eu falei pra ele Oi camarão Acho que por isso que ele ficou um pouquinho bravo Você falou camarão? Tira Gente, só pra informar vocês Nós pagamos no ingresso de um dia Só pra esse parque Pro Universal Em torno de 110 dólares Já com as taxas, tá bom? Vale muito a pena Gente, logo aqui na entrada do parque Do lado direito Tem uma parte aqui, ó Pra, tipo, alugar cadeirinho de rodas Aí aqui tem um lugar pra dar papinha pro bebê Tem trocador Primeiros socorros Aí ali tem achados e perdidos E do outro lado tem os lockers Então se você vier com alguma coisa e precisar guardar Aí você vai lá, reserva um armarinho E guarda Bem aqui na entrada Bem facinho de achar Gente, olha que legal Eeeh Tá pra dar comidinha Gabriel tá dando uma descansada De boa Tem micro-ondas O que mais, Gabriel? Nossa, a gente tem que dar um sol aí Aqui tem um mapinha Que você pode pegar do parque E está em português De graça Gente, de graça E aí, pai Uuuuuh, que legal Bonito, hein? Maíra, vai tirar uma foto com o farol Eu não quero Por quê? Eu não quero Porque eles têm uma cara estranha Não quero Ah, Maíra, tem medo dos hominhos, gente E aí, tchau